Eu Pensei Vi as portas do fracasso se abrindo para mim Eu ouvi a morte chamando meu nome Eu Pensei, agora chegou o meu fim Metade do meu corpo derretendo Quem me viu até pensava, esse já morreu Meus amigos já diziam que eu já era Mas quem me escolheu foi Deus Ele é fiel e nunca erra Caindo no abismo pra morrer Mas Deus me deu asas Me jogaram em uma cova, mas nem um leão Me devorou Empurrado na fornalha pra morrer Mas Deus não deixou Nem o fogo conseguiu calar a voz Desse adorador Quem pensava que na luta eu ia desistir E do fundo do abismo não ia sair Na fraqueza que eu fui forte Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo quis tirar a minha vida Mas ainda estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo tentou Seu plano fracassou E olha eu aqui Olha eu aqui É com alegria que eu quero convidar meu amigo Samuel Santos Cante comigo É isso aí Joel de Oliveira Vamos adorar Deus Com metade do meu corpo derretendo Quem me viu até pensava Esse já morreu Meus amigos já diziam Que eu já era Mas quem me escolheu foi Deus Ele é fiel e nunca erra Caindo no abismo pra morrer Mas Deus me deu a ação Me jogaram em uma cova Mas nenhum leão Me devorou Me devorou Empurrado na fornária pra morrer Mas Deus não deixou Nem o fogo conseguiu Calar a voz Desse adorador Desse adorador Desse adorador Quem pensava que na boca eu ia desistir Que do mundo do abismo eu não ia sair Na fraqueza que eu fui forte Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo quis tirar a minha vida Mas ainda estou aqui Olha eu 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 aqui Amém